O livro Poestras Periféricas, Novas Vozes da Poesia Teropolitana foi lançado em dia 7, no Sarau da Onça, com 100 poetas das quebradas É daqui que eu vim, e com fé em Deus não vou sair Desce a escada e entra em becos com garra para seguir Desde cedo, fui ensinado a ter que dar duro enquanto meus amigos brincavam e pulavam do mundo Mas esse suor, hoje me faz ser quem eu sou Tudo culpa do meu pai, por eu ser o vencedor E nesse mar, camarão que dorme, a onda leva E por falar em sono, lembro de minha véia que por mim colecionou muitas olheiras Esse verso, também dedico a ti, velha guerreira Vivi em meio a crime, vi vários caí E ainda hoje, vejo vários se iludir Quase me iludi, mas o rap me salvou Antes do crime, a poesia me abraçou Me senti vivo Passei a me orgulhar e hoje a onça que é meu bom lugar Domingo, feriado, cerveja, churrasco De quina dando uns tragos O espivete com rádio ligado em tudo Medindo cada passo Castelando, pronto pra trocar com os caras do outro lado Alguns encarcerados pela própria mente Mas sonhando em ter um futuro diferente Mas independente disso tudo Sufoco, pipoco, os loucos que estão soltos Não tem paisagem mais bela do que as casas sem rubro É daqui que é vinde em 187 Obrigado 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 Obrigado